Olá meus lindos, minhas lindas, está começando mais uma edição do Boletim Cultural, esse programa maravilhoso que leva até você as melhores informações, a programação cultural durante a semana e o final de semana também, tudo que você pode curtir com a família, com os amigos, sozinho também, de repente, por que não, né? Então já senta o seu dedinho aí no like, deixa o seu amém, deixa o seu comentário de onde você está assistindo o seu bairro, está no trabalho? Manda mensagem para a gente também e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? E possam, claro, curtir o final de semana também aproveitando as nossas dicas que são preciosas, beleza? Quero começar, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos e a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família há mais de 40 anos. Um abraço, seu Luiz Oswaldo Moreira e família! Olha só que beleza, hein? Vamos então, se demora, para curtir aqui a programação musical no Boletim Cultural. Então, diretor, roda a vinheta! Muito bem, nesta sexta-feira, hoje, tem no Bar Santo Canto, André Capelo se apresentando às 8 horas da noite, lá no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje ainda tem também, na cervejaria Três Américas, em Santa Bárbara do Oeste, ela, a Camila Pezente, às 8 horas da noite, que fica na Avenida Santa Bárbara 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Amanhã, sabadão, tem Fábio Buzatti, também, a partir das 8 horas da noite. Tanto o Fábio quanto a Camila mandam o melhor do rock e do pop rock para você repetindo o endereço. A Avenida Santa Bárbara 1205, em Santa Bárbara do Oeste, fica nas dependências do Vila Multimall, em Santa Bárbara do Oeste, o antigo Vic Center, né? Beleza? Ó, hoje também tem esse lindão aqui que vos fala, Marcos Esteva, né? Eu estarei no Vinum Wine Bar, em Americana, a partir das 7h30 da noite, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Amanhã tem mais Marcos Esteva, né? Com um MPB, pop rock, um pouquinho sertanejo também, para estourar a noite, a boca do balão. Amanhã eu estarei no Joel e Leia Pastéis, também a partir das 7h30 da noite, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste. Que beleza, hein? Agora, esse cantor que é a primeira vez que aparece por aqui no Boletim Cultural, manda o melhor do sertanejo, é o Gabriel Bastos. Ele vai se apresentar no Pier 53, hoje, a partir das 8h da noite. Ah, e tem também um happy hour delicioso no Pier 53, viu? Que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Ainda em Americana tem o Bar do Pico, né? O Bar do Pico que recebe hoje à noite a banda The Ones, mandando o melhor do pop rock e do rock para você, lá no Bar do Pico, que fica na rua Fortunato Faraone, número 48, no Jardim Girassol, em Americana. E, sabadão, amanhã tem mais The Ones para você, com o melhor do pop rock e do rock. é o The Ones do TJ Armazém, em Nova Odessa, que fica na Avenida Rodolfo Kivitz, número 1243, no residencial Autos do Clavim, em Nova Odessa, hein? Que beleza! Ó, uma pausa aqui para informar você que os bares, né? Os bares, os músicos, eles estão sendo marcados também na descrição do vídeo. Então, você pode e deve começar a segui-los lá no Instagram, no Facebook, para ficar por dentro sempre de onde eles estarão tocando, os músicos e o que a casa, os restaurantes, bares, estão recebendo de música no final de semana. Conhecer também um pouquinho o cardápio, também o que cada casa, cada estabelecimento tem a oferecer a você e a sua família. Então, vale muito a pena você começar a segui-los no Facebook e no Instagram também. Beleza? Continuando, falando agora da Casa Beer, em Americana. Casa Beer que fica na Avenida Brasil, em Americana. Hoje tem, na Casa Beer, tem Rony César e Thiago Valente, né? A partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do sertanejo para você. Amanhã, sabadão, tem o grupo Badaue, no Casa Beer, em Americana, mandando o melhor do pagode, do samba, também a partir das 8 horas da noite. E Domingão, encerrando a programação no Casa Beer, com música sertaneja. A partir das 6 horas da tarde, tem o Denis Cavalcante, ela no Casa Beer, em Americana. Olha só que beleza. Avenida Brasil, número 368, em Americana. Tá bom? Vem no coração da Avenida Brasil, né? Próximo ao hospital, ali, São Lucas. Beleza? Continuando, Espetos e Cia, claro, não pode ficar de fora, não. Espetos e Cia, nosso diretor aqui, já foi lá, tá super aprovado, né, diretor? É a voz da consciência no meu ouvido aqui, falando, ah, foi legal, é que o live é muito bom. Espetos e Cia, onde, nesta sexta-feira, hoje, tem ele, Danilo Giroto, se apresentando com o MPB, Pop Rock e Sertanejo também. Já amanhã, amanhã, sabadão, tem Gabriel do Sertanejo pra você, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Vamos agora à cidade de Sumaré falar do O Nosso Bar, O Nosso Bar, né? Onde, nesta sexta-feira, tem quem? Tem a Liane Carpani, a partir das 8 horas da noite. Você pode chegar um pouquinho mais cedo, às 6 horas da tarde, pode chegar pra tomar uma cervejinha, pra curtir uma porção, ali, um espetinho muito gostoso, lá no O Nosso Bar, tá bom? Já amanhã, sabadão, tem ela, Jaqueline Amorim, no O Nosso Bar, mandando o melhor do Sertanejo, também a partir das 8 horas da noite. Fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Beleza? E falando de mais um cantor do Sertanejo, aqui na nossa programação, tem o Norton Costa, onde, nesta sexta-feira, o nosso Norton estará no Espetinhos Trevisan, que fica na Avenida Ivo Trevisan, número 166, em Sumaré. Já sabadão, amanhã, o Norton tem show também. Amanhã, sabadão, tem mais Norton Costa no Chefias Bar, às 7h30 da noite, também, que fica na rua Cabo Osvaldo de Moraes, número 465, no bairro Conserva, em Americana. Ufa! Essas as informações musicais, a programação musical deste final de semana, pra você curtir aí, viu? Chama a família, todos os amigos, manda um zap aí pro Mozão, pra aquele crush, né? Pra sair do zero a zero e dar um rolê bem firmeza no final de semana, beleza? Ó, antes da programação no cinema, quero dar aquele recadinho, aquele toque especial pra você, que foi ao médico e ele receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com a farmácia Big Forte, farmácia Prata 1, no mercado já há mais de 40 anos, cuidando de toda a nossa família. E você pode pedir, pode ligar, eles entregam o medicamento aí na sua casa, bem como aí os produtos, né? Produtos pra longevidade, os cosméticos, perfumaria, tem o setor linha de bebê também com fraldas, lenços umedecidos, das melhores marcas, chupeta, mamadeira, chuquinha e muito mais. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, a farmácia Big Forte Prata 1. Beleza? Vamos agora à programação do cinema. Então, diretor, roda a vinheta. Nas telas do Movecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania. Ainda em cartaz, As Múmias e O Anel Perdido. Tem as estregas de Creed 3. Já passou a hora da conversa. Então tá na hora de lutar. E Desaparecida. Mãe, cadê vocês? Emergência em que passa a... Ou no Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 8 de março. Meus amores, eu fico por aqui a todos vocês. Um forte abraço, um bom final de semana. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho